Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Estamos hoje aí pra fazer um teste da nova atualização do Nerto, né? Que ele lançou aí Cara, esse cara é sensacional Ele tá se esforçando pra conseguir fazer uma atualização que consiga salvar no MD Play Cara, e ele tá na luta, né? Tudo mais Ele, inclusive, eu conversei com ele Ele fez alguns ajustes Porque a primeira versão que ele fez desse novo MDI Beam Não deu muito certo Parece ter travado, não sei se só no meu, né? Mas eu só tenho um MD Play pra testar, né? No meu, pelo menos, não funcionou corretamente Então ele deu uma mexida Deu um ajustezinho lá pra ver se o negócio agora funciona de verdade Paralelo a isso, eu também conversei com ele Pedi pra ele pra ver se ele conseguia resolver um probleminha no Fatal Fury 2 do Mega Drive Que não funciona no MD Play Ele trava, né? Trava não Trava não, na verdade O que acontece? O jogo fica ativando o botão mod direto Então o seu personagem fica só provocando o inimigo o tempo todo Você não consegue jogar Então eu conversei com ele sobre isso, né? Ele tentou fazer alguns ajustes E a gente vai fazer esse teste Eu peço desculpa da forma como eu tô fazendo, né? Por eu não estar fazendo usando cabos, né? Usando aqui a saída de vídeo do MD Play Que eu perdi, cara O meu cabinho, cara Eu passei a manhã toda procurando e não achei esse cabo Então vai ter que ser assim mesmo Offscreen, né? Peço desculpas aí, tá bom? A galera aí Mas dessa vez vai ter que ser feita dessa forma, tá bom? Primeiro, vamos fazer o teste Do Mônica É... Do Turma da Mônica Do jogo do Turma da Mônica Que é um dos jogos da lista dele Que estão aí aptos a conseguir fazer o save, né? Então vamos testar ele Como o jogo demora um pouquinho, né? Eu não vou jogar até lá Eu vou dar uma pausa nesse vídeo E quando eu chegar na parte onde tem que salvar Eu vou mostrar pra vocês o que acontece E aí nós vamos testar aqui juntos Pra ver se ele está funcionando, tá bom? Então vamos lá Eu vou escolher aqui o jogo Turma da Mônica Ele já está aqui com a versão mais recente, né? Do... Da atualização Tá aqui, ó Turma da Mônica na Terra dos Monstros Vou carregar o game E vamos ver se ele chega até lá, ok? Vou dar uma pausazinha nesse vídeo Daqui a pouco a gente volta Bom, galera Chegamos aqui na parte Onde podemos fazer o save Nessa estalagem aqui, né? Nessa casinha A gente pode entrar aqui E aqui é onde o jogo faria o save automático, né? Você entra aqui Recebemos as boas-vindas E pagamos 10 moedas pra passar a noite Isso vai recuperar o nosso sangue E o jogo pergunta se você quer salvar a sua história Vamos responder que sim Seu jogo será salvo E você irá continuar Aí deixamos aqui Aí segundo o procedimento que o Neto passou A gente tem que sair da casinha aqui, né? E apertar o botão Menu Que é isso aqui Pra resetar o game Bom, já demos tempo do game salvar, né? Vamos apertar aqui Menu Vamos carregar aqui o SD Card Clicamos aqui no MD do Neto Ó, ele já deu erro Erro abrir o arquivo Tá tentando recuperar o sistema Olha, o sistema entrou Mas será que salvou mesmo? Vamos conferir lá então Conferir aqui o Turma da Mônica Vamos ver se o jogo deu essa opção de salvar, né? Se o jogo realmente salvou nosso progresso Vamos usar a tela inicial E não temos a opção de continue Só de iniciar Só de iniciar o jogo de novo Cadê a opção de continue? Ela não existe aqui, ó Não salvou Aí clicamos em iniciar A única opção disponível E voltamos para o começo do jogo São as mesmas Sem moeda nenhuma Sem nenhum item Infelizmente Ainda não está dando certo Esse save, né? Esse salvamento Mas acredito que isso é questão de tempo O Neto poderá recuperar isso Daqui a mais um tempinho Ele é fera, né? Bom, agora eu queria testar também O Fatal Fury 2 Que era outro jogo Que estava dando um probleminha também, né? Estamos aí no Fatal Fury 2 Peço mais uma vez desculpas Porque eu perdi o cabo, cara Eu não consegui encontrar o cabo Para poder fazer a captura correta, né? Do jogo Usando a placa de captura E aí, ó O jogo está aí, ó Vamos ver se está funcionando A princípio, antes Como eu expliquei, né? Antes do Neto consertar O personagem ficava Constantemente provocando o inimigo, né? E você não conseguia fazer golpe nenhum Agora, vocês estão vendo Está saindo os botões de soco Chute Andando para trás Para baixo Baixo e cima Só que qual o problema Todos os botões funcionam O seu like Se não está inscrito Via no blog dele lá Troca uma ideia com ele Que ele é um cara super do bem Super atencioso, tá bom? Vê aí Eu fiz o pedido do Fatal Fury E ele prontamente tentou atender, né? Então dá uma força para ele também Se inscreva no canal dele Passa no blog dele também E conversa e troca uma ideia com ele também Até para ajudar ele também Nesse projeto, se você puder, tá bom? Galera, agradeço Não esqueça de assistir até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau